É um prazer muito grande estar hoje aqui na minha cidade natal, Vila Pereira, para o quarto encontro do Vila Pereirense Ausente. É uma situação inusitada, uma situação muito agradável, porque aqui estou em duas funções. Como professor da cidade, tive a oportunidade de estar na sala de aula, lecionando para muitas crianças hoje, jovens, pais de famílias, e também na situação de Vila Pereirense Ausente, que retorna aqui para ver os parentes e os amigos. Uma festa sensacional, agora na sua quarta versão, e a gente fica entusiasmado, satisfeito em ver tantos Vila Pereirense que retornam à sua cidade natal para este grande evento, evento sensacional de reencontro, de confraternização e de abraço. Então, venha comigo agora, vamos conferir como está acontecendo o encontro agora do Vila Pereirense Ausente. O poder desse encontro é de gratidão, acima de todas as coisas, a Deus, Senhor da vida. Um momento de silêncio aos nossos entes queridos, que por aqui fizeram histórias. Essa data, 29 de 6 de 2024, é um marco que fará mais um capítulo da história dessa amada Vila Pereira, que mesmo não sendo registrada no cartório do seu Zé Amaral, nem de Dona Maria do seu Valdemar, fica em nossas mentes. Numa letra de Vinícius de Moraes, dizia Pela luz dos olhos teus, essa nossa troca de olhares nesse encontro tem valor histórico. Nas lembranças dos pães que tinham do seu João Soares e do seu Otacílio. Ora tá, de Dona Maria da Pensão. E assim, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros, parafraseando o mil do nascimento. A hora do encontro é também hora despedida. A plataforma dessa estação é a vida. Reencontrar amigos nessa vida são presentes. Rever a terra querida onde nascemos ou criamos. Rever pessoas. Isso é como beber da água da fonte. A cada um que deixou seu legado, cumpriu sua missão. Caminho se faz caminhando. Equipe organizadora. Nosso apreço e caloroso abraço. Isabel, que momento tão importante na história de Vila Pereira? Os milha-perianos se reencontrarem. E ter você aqui, a das primeiras professoras aqui da cidade, né? Que rever os alunos, que você educou com tanta sabedoria. E rever os amigos e parentes, a cidade que vocês ajudaram a criar, a fundar e a desenvolver. É tão bom, né? Recordar e viver, né? A gente está recordando todos os encontros. Quantos alunos eu encontrei, né? Que me abraçaram, que foram meus alunos, né? Quantas pessoas que conviveram conosco aqui, né? Até com meus filhos, que eu tive nem quase. Meus quatro filhos foram pequenos aqui, né? Depois é que nós mudamos. Mas é uma maravilha, viu? Muito bom. É um marco na minha vida. Depois de muitos anos, reencontrar os ex-alunos, os amigos e os ex-alunos me falaram o seguinte. Eu sou hoje um homem, eu devo a você o que sou hoje, que você me ensinou. Isso engrandece a gente. Eu fico arrepiada de tanta felicidade. O coração já está assim, partido de tanta felicidade. De alegria. De alegria. Isso é Vila Pereira. É amor. É minha terra natal. Djalma, não tem dinheiro que pague-se, não, Djalma. Isso aí. Não tem dinheiro que pague-se aqui, não, nego. E você? Você está ligado. Você é daqui, né, nego? Obrigado, obrigado. É o Dija, né? Ah, rapaz. Boa, velho. Como é que você tá? Boa, cara. Boa, Djalma. Boa. Boa. Que beleza, nascimento. Eu estou aqui em cima, ali. Já está a minha alma. Eu estava olhando para esse clube agora. Achei que está um pequenininho, né? Eu também sei. Mas quanto eu, eu e o Isaías Santos. Vamos lá em Isaías Santos. Pouca gente sabe que isso aqui merece 90% do mentor da ideia desse clube. Isaías Santos era o presidente, eu era o vice, e Isaías estudava em MESCAM lá em Vitória, e ele passava todas as coordenadas aqui para eu executar. Estou em cima de um pedaço da minha alma aqui, em cima, por dentro, fora, satisfeito. Estou aqui nessa terra depois de 40 anos, né? Que eu saí da Vila Pereira, mas a Vila Pereira não saiu de mim. Tanto eu, tanto eu, tanto eu, não sei o livro aqui, né? Resolvi fazer algumas linhas, talvez saia alguma besteira. Ficou um monte de apoprinha, porque tomei algumas latinhas e liam saudade da Vila Pereira. Às vezes são de madrugada, eu e minha gente naquela terra. Quando acorda não é nada, mas eu me sentia na calçada do mercado da Vila Pereira. Sempre me lembro daquele lugar. Todos os dias, não é brincadeira, parte do meu coração ficou lá. Vai ser impossível de arrancar. Ele quer ficar em Vila Pereira. Não me envolto com a distância. Meu pensamento atravessa a fronteira. Volto aos tempos de infância, mas não consigo controlar a ânsia de voltar à Vila Pereira. Nossa igreja é de tantas memórias, incrustada no pé da vadeira. Na pracinha de tantas histórias, serenatas em altas horas, Graças lembranças da Vila Pereira. Muita falar desse pedaço é um sagrado, Mas fale por aqui, embora não queira. Cada momento deve ser lembrado, Cada conterrâneo abraçado. Conviva a Vila Pereira. Meu nome é Paulo, sou um dos coordenadores do evento do encontrão de Vila Pereira ausente. A gente tem aqui 70% das pessoas presentes, das famílias, que inclusive têm acima de 60 anos de idade. Então aqui é a raiz, aqui é a história da Vila Pereira. Eu estou mais de Onísia, porque faz parte da vida intelectual dessa cidade, desse distrito. Esse distrito em 2035, ele vai fazer 100 anos. João Lopes esteve aqui há 100 anos atrás. 90 anos atrás. Então esse distrito está marcado aqui hoje, de um grande momento. Momento ímpar. Ímpar. Vila Pereira, que faz parte da cultura, de uma sociedade que criou, que fundou esses distritos. Vila Pereira é palco de grandes carnavais. Vila Pereira foi o foco da cultura regional do Val do Mucuri. Quatro noites de carnavais que em Vila Pereira tinha aqui dentro. Nossa Senhora do Brasil inteiro. Portugal. Esse encontro talvez está sendo o maior encontro das pessoas da década de 60, 50, 70, 80, em Vila Pereira. Esses encontros é para justamente, Dionísio, mostrar as pessoas que passaram, que fizeram esse legado. O legado de Vila Pereira era ímpar. Não tem distrito nenhum. Que nós conhecemos, que tem a história, que tem a cultura, que tem o know-how de Vila Pereira. Aqui é formador de doutores. Aqui se formou doutores e se formam doutores. Vai continuar. E vai continuar. Então eu quero agradecer a todos pela presença. Todos indiretamente. Não vão citar nome. Primeiro a Deus. A Deus. Depois de Deus tem a vida. E depois da vida tem a saúde. E depois da saúde tem a família. E aqui é a família. E aqui é a família. Chamar Família Vila Pereira. Obrigado, Deus. Vou ter uma oportunidade. Obrigado. Se eu tiver, enquanto a emoção do Paulinho Vila estiver aplorando... Valeu, Paulinho. Isso aí. Eu gostaria de acrescentar a minha satisfação de estar aqui. E a emoção que ele está sentindo, eu sinto de outro jeito. Ele mora aqui na Vila. Eu tinha 40 anos que não vinha aqui, assim, nesse... Eu passei bem de Zé Godé, mas, assim, é satisfação de encontrar tantas pessoas conhecidas. E conheci outras que eu nem conhecia. Eu sinto que... Às vezes eu falo, assim, que no próximo ano, se eu estiver vivo, estarei aqui de novo. E ver tanta gente que você não vê há tanto tempo. Isso, isso é... A gente deve mais de 15 anos, né? Ó, eu assim, eu vim na Vila 40 anos depois de sair. E quando eu vim aqui eu fiquei meio melancólico, entendeu? É o que você vê, você lembra de tudo. E agora essa oportunidade pra mim, assim, eu achei maravilhosa. Muito bom. Vem um rapaz assim que eu considero gênio, outro aqui. Ah, Marissa. Oi, Johnny. Toma aí. É você que está conduzindo essa? É, sabe. Ah, já, mano. Pra eu falar desse momento, eu... Às vezes falo as palavras, né? Tá reconhecendo? O bom é isso, né, desse encontro, viu? O bom desse encontro é você identificar. Se apresente, por favor. Aqui tem que perguntar. Você é filho de quem? Eu falei, você estava aqui mesmo? Meu Deus do céu. Você é minha amiga, Cíci. De novo aqui. Quantas vezes eu passei férias lá na família? Então. Ó, lá nos seus orinos, tinha na sala, tinha aquele relógio que bate as horas, né? Lembra? E tinha uma radiola que tocava polícia ou conjunto. Tô mentindo? E Roberto Carlos, o Inés... Aquela música, aquele LP que tinha Negro Grato. Eu sou um negro grato, diga, arrepia. Aquele LP da Caraba Pretinha lá também, nessa radiola. ABC, a Voz de Ouro. Em nome da comissão, aí, a gente se sente muito orgulhoso e privilegiado fazer parte desse evento. Ter pessoas aqui como o Dionísio, que veio de distâncias longínquas. Aqui o nosso amigo Edeval, que veio lá de Aracaju. Ter o Djalma aqui, que é um dos representantes da Vila Pereira. A gente, isso nos engrandece muito. E a comissão, quem tá fazendo frente, que é eu, o Paulinho Santos e o Jair. Mas tem várias pessoas por trás, né? Que contribuíram muito para esse evento. E a gente espera que isso possa ter continuidade, né? Nos próximos anos, que a Vila Pereira se sinta prestigiada aí com esse grande evento. Pra gente... Eu, assim, tô até emocionado aqui pra poder expor pela satisfação e pela grandeza que tem o evento. A gente fica agradecido, fica sensibilizado. Igual o Paulo falou, né, Paulo? Emocionado por ver tudo isso acontecer. Isso aqui era um sonho que nós tínhamos já na geração passada, de fazer o encontro do Vila Pereira em Sausente. Mas, por várias circunstâncias, não se concretizou. E agora, a turma nova aí tá fazendo isso acontecer. E a gente quer parabenizar a todos, né? Que pelo empreendimento, pela coragem, pela determinação, pela organização e pelo sucesso do evento, né? Dionísio é uma pessoa, digamos assim, nem da área na Vila Pereira. É um mito aqui pra nós, né? Pessoa que fez história e que contribuiu pela cultura da nossa cidade, não é? Isso é muito importante. Eu lembro até um fato. Fiz até um poema sobre a questão do Dionísio, na praça Duque de Caxias, praça da Escola de Latão. Lá no fundo, uma coruja, lá no galho da árvore, fazia... Uhul! Uhul! Aí, de lado, alguém respondia... Fufu! Fufu! Era Dionísio com a flauta. Não sei se eu tenho essa flauta até hoje. Aí vocês me pegaram de surpresa. Mas me dizem uma coisa. Eu poderia lembrar de... Eu não sei se eu vou saber aqui. Pegar aqui. Eu não sei se eu não esqueço jamais. Ouve a filha, ouve a filha. Quem te conhece, não esquece jamais Oh, Vila Pereira Viva Vila Pereira! Eu lembro do navio Negreiros, que você fez E aí fazia até os movimentos do navio, os sons, né? Aí que estamos em pleno mar, né? E nós, tudo pintado lá de preto, né? E você mandou de pintar de preto É, você estava putugando coisas aí Estou putugando coisas, né? E foi linda a apresentação naquela época Mas o navio, Dionísio, arquiteto Quem foi que bolou a casa onde ele morou? Arquiteto Que Deus até falou A gente sentava lá no pau de Dionísio Eu não sentava não É porque rebotei o pau lá na frente Eu passei lá, acabaram com o meu pau Comigo não O negócio de sentar no pau de... Acabaram com o meu pau O mais conto foi quando o cacete entrar Você lembra, eu passei Ah, eu conto agora, rapaz Nós tínhamos grupo Os caretas Os caretas, né? Os caretas, né? Que tá, tô doando ganho, tô doando naquele grupo Olha aí, os caretas Baco sem preconceito Vai da raça e no peito Para a vila alegrar Aí vai lá Que o Mandel do Coro Criaram o cacete, né? Outro bloco Aí chegaram Mas tinha que escrever, né? Igual, igual Igual isso aqui Tem que entrar Sim Aí criou aquele bloco que tava na rua Fazendo o maior sucesso E tava organizadinho mesmo também Mas não tinha inscrito Não tinha pago a entrada e tal Chegaram pra entrar E aí foi barrado, ué Aí sim vale pinto, sim vale pinto Só tem os ingressos, não tem Então não entro Aí criou aquela coisa assim Aí vai lá que pegou Vai lá que pegou É, sacudia, mas não entrou Deixa o cacete entrar Mas aí, aí Aí os caretas não deixaram o cacete entrar Aí virou esse folclore da cidade, né? Eles não deixaram o cacete entrar Eu tinha intimidade Muita intimidade Lá na Cajão Tavares E lá na Dona Alice Na Pensão do seu Tião Aí eu entrava e aí eu pro quarto Pensão Conquista Não tinha pensão do Tião, não Pensão Conquista Lá na Pensão Conquista A gente A vila tava muito parada, cara Aí Dequinha De Ilse que era maior Duvalinho, seu Duval já era mais de folha e tal Mas foram os mentores também Não sei se você lembra disso A gente criou um bicho, você lembra? Um bicho que aparecia aqui Que virava cabra, virava ombro Esse bicho aparecia aqui E esse bicho aparecia aqui Sim, Dequinha E esse bicho, isso E todo mundo acreditava mesmo Que tinha esse bicho Tinha que botar pra casa, sim Não eram fatos inusitados Vou lembrar de dois aqui Lembra de Puba Puba Cachorro doido? Cachorro louco, cachorro doido Carniça, né? Por que que chamava ele? Sabe? Cachorro doido não é Tervaldo? Não, não era Puba Foi Puba Cachorro doido é Tervaldo Mas tinha um Puba tinha um apelido Sabe o motivo do apelido? O motivo do apelido seguinte Cachorro doido Carro do bola no campo Morreu um cachorro Tava lá já a carniça E a bola caiu pra lá A Puba foi correr Tropeçou e caiu em cima da carniça Virou um apelido Um outro fato muito legal Esse eu me lembro até hoje Tava jogando uma partida De futebol dura E tinha um cara assistindo Atrás do gol Montado numa mula Na defesa Na defesa do time da rua Jogava Arnozão Que não jogava de chuteiro Jogava de escasso E Arnozão dava carrinho E Kinka Tavares Partiu pela esquerda O Jãozinho Não, foi Kinka O Jãozinho só fazia gol O Kinka era bom de driblar E Arnozão partiu atrás E Kinka deu um drible E Arnozão E Arnozão passou direto Na mula Na mula Ah, também Mas tem uma vez Que ele bateu na seca de arame Derrubou o cara O Jãozinho E o cinema 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 é história de cinema Cinearte Cinearte Djalma tá envolvido Dequim, Djalma Não, Djalma Não, Djalma Djalma pegou Não, Djalma Foi sucedendo Foi sucedendo Dão 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 um cinema Depois lá Cine Califórnia Depois de Djalma Agora, tal conta Se for mentira É dele Que tava passando um filme E tava sem o som Aí, seu irmão Fazia o som Fazia o som Do cavalo Paca, pa, 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 pa Fechando aqui a nossa conversa A gente quer, viu, professora Elisabeth Agradecer a todos, né Que promoveram esse encontro E agradecer também Em segundo plano Mas não sem tirar o mérito E a grandeza Para os visitantes, né E a homenagem maior Ao Deus Celestial Que nos proporcionou essa oportunidade De retornar à nossa terra natal Beleza Agradecendo